Olá, mamãe! Nós estamos aqui para mostrar para vocês como montar a mala maternidade da mamãe. Eu sei que nesse momento a gente tem muita dúvida e é um monte de lista na internet e o que a gente precisa é de algo prático, não é? Ainda mais nesse momento da maternidade. Então a gente veio aqui tentar ajudar vocês de uma forma prática, simples e vocês vão ver que assim vai ajudar bastante, até mesmo na sua compra, porque às vezes você ainda não comprou seus itens da maternidade e aqui vocês vão ter um pouquinho assim de um norte, o que levar, como levar, o que eu vou usar. E começando, eu já vou falar assim para vocês, a gente investe na mala, na bolsa do bebê, né? E qual que é a bolsa da mamãe? Qual que é a mala da mamãe? O que ela vai levar? Eu tenho uma sugestão bem bacana, que são essas malas que a gente já praticamente tem em casa, né? Que é essa pretinha de rodinha básica. Quem não tem, provavelmente conhece alguém que tem. Então esse é um tamanho ideal para a mamãe levar para a maternidade. E agora vamos aí aos itens que a mamãe vai levar. A mala da mamãe tem que conter basicamente o usual, tá? Aquela tem que ser básica, gente. Não precisa levar e de mudança para o hospital, tá? Só vai lá ganhar o neném, tá? Correu tudo bem, e embora para casa. Então, nós estamos falando aqui que nessa mala, vão duas camisolas ou pijama, né? O modelo que você se sente mais confortável e que essas peças tenham abertura fácil para amamentar. Um hobby, de preferência, que combine com essas duas peças que você está levando. Três sutiãs para amamentar. Quatro calcinhas altas pós-parto, tá? Esqueça as calcinhas pequenas, tá? Vida de mãe muda tudo. Uma roupa para você sair da maternidade. A sua sair da maternidade, tá, mamãe? Também com abertura para amamentar. Uma toalha de banho. Chinelinho de quarto. Não esqueça daquele chinelinho ou sandalinha para você sair da maternidade. Itens de higiene, claro, absorvente ou a fralda geriátrica, que ajuda muito. Para quem for parto normal, pode ser aquela calcinha também descartável. Uma maquiagem e carregador de celular. Documentos pessoais. Depois que eu listei aí tudo que vai nessa mala, nós vamos montar aqui na prática, junto com vocês, porque eu acho que vai facilitar mais ainda. Vocês vão ver essa malinha montada. Como que ela vai ficar. E eu vou dando algumas sugestões para se tornar, assim, algo bem prático, tá? Vocês vão ver que vale a pena organizar. Igual a gente organiza do bebê, vale a pena organizar da mamãe também. Para essa mala, eu separei aqui três saquinhos organizadores de tule. Nesses saquinhos, vão as troquinhas da mamãe, tá? Então, aqui, para o meu primeiro dia, eu vou separar já o que eu vou levar para o primeiro dia. Minha primeira troca. O bebê nasceu, tomei o primeiro banho. O que a mamãe vai usar nessa hora? Então, eu já separei aqui, para essa minha troca. Assim como eu falei para vocês, nesse caso, eu coloquei uma camisola, tá? Lembrando que quem gosta de pijama, pode estar colocando pijama. Então, uma camisola, claro, com a abertura aqui para amamentar, né? Algo super prático e confortável para a mamãe. Então, já vou separar aqui, ó. Já tô aqui dobrando esta camisola. Um hobby. Separei um hobby numa cor que combina com essa peça e com a segunda peça, que eu falei para vocês. Coloquei aqui. Nessa minha troca, eu já vou colocar aqui a calcinha e o sutiã. Então, já separei aqui o sutiã, que combina com essa camisola. E também uma calcinha. Gente, só para, assim, para mostrar para vocês, ó. Calcinha de mãe pós-parto é isso aqui, tá? Esqueça as calcinhas pequenas. Pelo menos é um mês nessa sedução aqui. Então, vamos lá. E tá montada aqui a minha primeira troquinha. O que que eu vou fazer? Colocar aqui nesse envelope. Olha só, vamos organizar aqui. Gente, vocês vão ver o quanto isso facilita na maternidade, tá? Você já saber o que usar. Já tá tudo bem separadinho. Então, eu coloquei aqui. Arruma minha roupa aqui dentro. E pronto. A minha primeira troca já tá aqui, ó. Tá montadinha. Vou pra minha segunda troquinha. A minha segunda troca... Tô aqui com uma camisola. Escolhi também um modelo com abertura para amamentar, tá? Aqui, a abertura clique aqui na alça. Super prática pra mamãe. O que que é bom também, a gente tá montando um pouquinho assim, antecipado, essa malinha maternidade. Pra gente conseguir deixar tudo combinando, tudo bem bonitinho. Igual a gente faz com o neném, a gente fazer com a gente também. Então, eu coloquei aqui uma camisola. Vou colocar aqui um sutiã pra amamentar. Olha só que bacana. No mesmo tom da camisola. Também com essa abertura clique de amamentação. Então, eu já separei aqui o sutiã. Escolhi aqui uma calcinha alta pro pós-parto também, tá? Pra colocar na minha troquinha. E tá montado aqui o meu segundo dia. O hobby, é o que eu falei. Um só, gente, já tá o suficiente, tá? É aquele que vai combinar com as duas peças. Então, colocou aqui. Mas nada impede. A mãe que quer levar tudo combinando. Ah, quer levar dois hobbies, duas camisolas, tranquilo também. Não tem nenhum problema. Aqui é mais uma malinha super prática mesmo. Pra mamãe levar pra maternidade. Minha segunda troca está pronta. E a minha terceira troca, que é o quê? Já é a minha saída maternidade. É aquela roupa que eu já vou levar o neném pra casa. Eu escolhi aqui um vestido bem soltinho. Porque nesse momento, o que a gente menos quer é uma roupa coladinha no corpo. Então, uma sugestão é um vestido bem soltinho. E um detalhe, que tenha abertura também pra amamentação. Esse daqui, olha que legal esse detalhe. Ele tem abertura pra amamentar aqui embaixo, ó. Abriu aqui, pronto. O TT tá pronto. Então, escolha uma roupa confortável. Lembrando que o tamanho da roupa que você entrar na maternidade é o tamanho que você vai sair, tá, mamãe? Então, cuidado aí com a numeração. O que você estiver usando no final da gestação é a sua numeração pra sair da maternidade. Não tem muita mágica. Então, já escolhi aqui a minha roupa pra sair da maternidade. Vou colocar aqui também já um sutiã pra amamentar, tá? Escolhi aqui esse sutiã já com abertura clique, pra mim poder amamentar. E mais uma calcinha pra colocar nessa troca. Mais uma calcinha alta. Vamos colocar aqui nesse envelope. E está pronta a minha terceira troca. Para as mamães que vão usar a cinta, né, a cinta modeladora, já coloca também na mala. Já vai lá, já compra essa cinta, já deixa tudo certinho e já leva na mala pra maternidade, tá? Aqui. Já compra a sua cinta, já organiza tudo aí e já deixa prontinha pra levar na mala também. E aqui eu tenho mais uma calcinha reserva. Pra mamãe que vai ter o parto normal, uma dica bem legal. Leve também o top. Esse daqui é o famoso top de parir, né? Que é a mamãe que vai ter parto normal. Que é assim que o neném nasce vai amamentar. Então, ele já tem a abertura de amamentação. Tem várias cores. Esse aqui é um renda, mas tem os lisos também. Então, quem aí já está pensando no parto normal, já coloca na malinha, que já tem que ficar ali no jeito, né? É um top de parir. Então, coloquei aqui ele junto com essa minha calcinha reserva. E vou colocar aqui nesse saquinho. Esses saquinhos aqui, gente, outra dica aí. Quando a gente está comprando o enxoval do bebê, aquela capa de carrinho, capa de bebê conforto, normalmente, vem esses saquinhos que já tem o botãozinho. Utiliza eles pra você estar guardando, estar colocando essas coisinhas, tá? Eu estou usando um aqui, ó, uma embalagem, que eu vou reaproveitar pra colocar aqui essas peças pra levar na minha mala. E fica tudo organizado. Fica aqui tudo fechadinho. Aqui está a minha toalha. Coloquei aqui meu chinelinho. Um chinelinho de banheiro, aquele de quarto, de borracha normal. E aqui é o meu chinelinho mais arrumadinho, a minha sandalinha, de levar pra maternidade. Então, está aqui. O que mais que eu vou levar nessa malinha? Gente, eu falei agora pouco das embalagens. Essa daqui é uma embalagem maior, tipo tapa pra bebê conforto. Então, esse daqui eu vou fazer o saquinho de roupa suja. Pra evitar a gente estar levando aquelas famosas sacolinhas, né? Então, reaproveite esse aqui, ó, que já tem os botõezinhos, que vai ficar mais bonitinho na sua mala, e coloca lá pra roupa suja. Então, eu já estou colocando aqui, organizando tudo que eu vou levar na mala. O anecessaire, pra você estar levando seus itens de higiene pessoal, tá? Pra quem vai ter parto normal, não tem como se organizar e fazer uma escova. Então, provavelmente você vai lavar o cabelo lá na maternidade. Então, já coloca aqui, seu shampoo e condicionador, um finalizador, sabonete, desodorante, pente ou escova de cabelo, já coloca aqui. pra mamãe que gosta do secador, já de lavar e já secar o cabelo, não esqueça de levar o secador. E agora, pra mamãe que já está planejadinho, que fez aquela escova, aquela chapinha lisérrima, não vai querer, né, deixar molhar. Então, lembra de colocar uma toquinha de banho. Então, são os itens que você vai levar aqui, pessoal. Aqui a gente colocou também o hidratante corporal. Então, tá aqui meus itens de higiene pessoal. Absorvente. Gente, absorvente é aquele noturno fluxo intenso, tá? Pode levar um pacote desse aqui, sem medo de ser feliz. Ou a fralda geriátrica. Também é muito utilizada. Assim que a gente sai do centro cirúrgico, assim que o neném nasce, também você pode optar por usar uma peça dessa daqui, tá? Então, vai ficar aí a critério, né, do que a mamãe preferir. Então, a mamãe pode escolher. Outra dica, gente, não esqueça de colocar nessa mala sua maquiagem. Então, coloca lá um estojinho de maquiagem, pelo menos com o blush. Não é pra fazer aquela maquiagem, eu vou pra festa, tá? É só pra dar aquela corzinha, porque é um momento tão especial. Então, leva sua maquiagem, um lápis de olho, um batom. Não esqueça de levar um elástico de cabelo, porque às vezes, a gente fala de lavar cabelo, se arrumar, mas às vezes mais prático, é pegar tudo e fazer um coque aqui em cima. Olha, vida de mãe, vocês vão ver uma mudança total. Então, não esqueça de deixar um elástico já lá na sua malinha, tá? Por quê? Por via das dúvidas, se for o mais prático, já prende tudo pra cima e no outro mal. O carregador de celular, hoje muito importante, né? A gente quer conversar aí com o mundo, então imagina só a gente ir no hospital sem o celular. Então, tirar foto do bebê, mostrar pra todo mundo, não esqueça o carregador. E os documentos pessoais. Eu peguei aqui só pra poder mostrar pra vocês, pra não esquecer documentos pessoais, tá? A carteirinha de vacina. O que mais que você vai colocar aqui? Quem tem o plano de parto, já deixa impresso. Leva o plano de parto também. Então, não esqueça desses detalhes, tá? E agora, nós vamos organizar tudo isso aqui dentro da mala, tá? Aquela mala basiquinha que eu mostrei pra vocês. Agora, vamos organizar tudo aqui dentro da mala, né? A mala basiquinha que eu falei pra vocês. Quem não tem, provavelmente conhece alguém que tem, então já pega aí emprestado pra deixar organizado. E eu vou começar aqui com a toalha, tá? Nós vamos colocar aqui, ó, a toalha da mamãe. Aqui do ladinho, por baixo, eu vou vir com a minha saída maternidade, aquela roupa que a gente vai usar pra sair da maternidade, ela vai ficar aqui por baixo. Vou pegar aqui a minha segunda troca, tá? A minha segunda opção de troca. E aqui por cima, a minha primeira opção de troca. Então, eu montei aqui, ó, toalha, as minhas troquinhas. Agora, eu já vou colocar aqui a fralda geriátrica, pra quem for usar, já coloco aqui. O absorvente, né? Lembrando que é aquele noturno de fluxo intenso. Vou colocar aqui, entre esses itens, a cinta, né, a cinta modeladora para a mamãe que optar por usar. E vou colocar aqui, nesse saquinho, tá? A calcinha reserva e o top que eu falei, é o top de parir, que é uma opção pra mamãe que vai ter o parto normal. Então, já vou colocar aqui. Vou colocar aqui também, elas têm, sempre tem um bolsinho aqui. Nesse bolsinho, você já pode aproveitar pra colocar esses itens de maquiagem. Pode colocar aqui, ou mesmo uma necessaire pequenininha também. Já organiza ele aqui. Desse outro lado, já vou colocar a minha necessaire com os itens de higiene pessoal. Outra dica de higiene pessoal, gente, evite levar pra maternidade perfume, tá? Evite o uso do perfume por conta ali do bebê, tá? Um cuidado aí a mais com o bebê, na verdade. Vou colocar aqui meu hidratante, super importante, né? Conter aqui na mala. Nesse bolsinho aqui, eu vou estar colocando o chinelinho, primeiro, o chinelinho que eu vou sair da maternidade. Aí aqui, o chinelinho de banho, né? O chinelinho que eu vou ficar no quarto. E o saquinho pra roupa suja. Vou colocar aqui também. Outro item que eu posso estar usando pra colocar nesse bolsinho é o carregador do celular. Já coloco aqui também. Já deixo tudo nesse bolsinho. E aqui por cima, eu já deixo meus documentos pessoais. De uma forma bem prática, bem fácil. Meus documentos, meu plano de parto já fica aqui. Gente, olha como fica bem organizadinha e como que fica prático pra mamãe. Aqui já tá tudo que você vai usar, tudo organizadinho, sem aquele estresse, sem tá aquela mala com tudo socado aqui dentro e você chega na maternidade e não sabe nem o que você vai usar, por onde que você começa ali. pega esse aqui mesmo. Então, é uma dica aí pras mamães, uma sugestão de uma malinha prática e bem usual. Aqueles itens realmente eu vou estar usando na maternidade. Espero que vocês tenham assim, que eu tenha conseguido passar pra vocês uma orientação bacana e que seja aí bem útil pras futuras mamães. Tchau.